Os vereadores mostraram preocupação com a continuidade do PAC pavimentação. Eles discutiram os valores da contrapartida do governo municipal nas obras de asfalto que devem beneficiar 11 bairros da cidade. O programa prevê também a construção de guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e rampas de acessibilidade. Para o vereador Marquinho, a alteração dos valores é explicada pelo aumento dos custos totais da obra e pelo incremento das obrigações municipais no programa. Houve aumento nos valores, tanto do ferro, do concreto e tudo mais, e o próprio apontamento também do Tribunal de Contas do Estado, que fala que o município vai ter que dar contrapartida como canteiros de obras, o escoramento das valas, que são 26 quilômetros de galerias, que teriam que ser escoradas pelo município para dar segurança aos trabalhadores, e também o ajuste numa tabela, que antes o município estava usando uma tabela comercial, e o Tribunal de Contas apontou que deve ser usada uma tabela SINAP, que é uma tabela utilizada pelo governo federal, que é um valor um pouco mais alto. O parlamentar acredita que mesmo diante da queda da arrecadação do município, a prefeitura terá condições de arcar com a contrapartida. Hoje é muito oneroso para o município o gasto com terra, o gasto com máquina, com moto niveladora, para estar preservando essas ruas de terra no município. Só com essa economia já é um valor considerável para estar pagando essa parcela desse empréstimo. Outros vereadores apontaram a necessidade das obras. Para Carlão do Gás, é preciso atender a essa antiga reivindicação dos bairros da periferia. Eu forço aqui, este pedido para o prefeito, fazer com que isso seja uma realidade, porque mais de centenas de milhares de famílias vão se beneficiar com a retirada do pó e da lama da frente de suas casas. Já Lima Júnior criticou o executivo e disse que os novos valores são fruto de erros de planejamento da administração municipal. Por demora da contratação do PAC e pavimentação, todos os insumos tiveram reajustes nas suas tabelas para maior e hoje a contrapartida do município, que saiu de 2 milhões, passando para 14 milhões de reais. A prefeitura, na elaboração do projeto executivo, ela errou não contemplando as calçadas. Por isso que hoje o município que receber o asfalto vai ter que fazer a calçada ou a própria prefeitura pagar. Ele concorda com a importância da pavimentação, mas questiona como a prefeitura arcará com os custos. Diz ainda que a contrapartida municipal deve ser muito maior do que a que foi declarada até agora. O valor total da licitação hoje é 62 milhões e 800 mil. Então, 38 menos 62,800 gera-se para a prefeitura de contrapartida 24 milhões e 800 mil reais. Então, as informações que o prefeito trouxe à imprensa, que seria de 2, passando de 2 para 14, sendo que essa diferença seria as calçadas, não é verdadeira. Roque Ferreira rebateu as críticas de que a população beneficiada pela obra não fará as calçadas que são exigidas pelo programa. Eu estou convencido que se houver um diálogo franco, aberto, honesto com a população, a maioria esmagadora das pessoas que vão receber o asfalto pagariam suas calçadas. Não há problema nenhum. É isso que nós estamos vendo onde foram feitas as obras de pavimentação. Usar esse argumento para fazer luta política para as eleições de 2016, eu acho que isso é errado. Outro assunto que repercutiu na sessão foi o projeto de lei que prevê a coleta seletiva de lixo em condomínios e edifícios residenciais em Bauru. Conforme mostramos no Unesp Notícias, o projeto tem sido questionado por administradores de condomínios, que afirmam que a Indurbe não teria condições de realizar a coleta de reciclável com a periodicidade necessária. Autor do projeto, o vereador Paulo Eduardo, falou qual é a sua proposta para resolver essa situação. Estudando o projeto com outras pessoas e com outras secretarias, ouvimos por bem fazer uma emenda que substituísse a Indurbe, que é uma empresa contratada pela SEMA, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que tem mais estrutura, que tem mais capital intelectual para trabalhar esses conteúdos e poder oferecer uma assistência específica para os condomínios se adequarem à lei.